Oi galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o Pedro. Bom, tô passando aqui pra mostrar uma coisa muito legal que eu ganhei da minha amiga Célia Maria, lá da Paraíba. A Célia, ela é uma grande artesã, artista, cordelista e dançarina. Juntamente com o Quirino, eles fazem o trabalho dos cangaceiros da cultura. Então eu vou mostrar uma coisa muito legal, algumas coisas muito legais que eu recebi dessa minha amiga Célia. Então, vamos lá começar. Célia Maria Silva, natural de Campina Grande, Paraíba. É funcionária pública aposentada, artesã e artista popular. Juntamente com o amigo Quirino Silva, interpreta o papel dos cangaceiros Lampião e Maria Bonita. São conhecidos como os cangaceiros da cultura, pelo trabalho que executam na manutenção e preservação da arte e cultura do povo nordestino. Eu conheci a Célia justamente no Cariri Cangaço, junto com o Quirino. E eles estavam desenvolvendo esse trabalho, um trabalho maravilhoso. Eles iriam vir aqui no Encanta Cordel do ano de 2020. Essa vacina vai chegar logo e a gente vai resolver tudo isso. E eles são pessoas que eu gosto muito, que sempre me apoiam, que sempre estão junto comigo. Então, vamos começar. O mais legal, pra gente que deve ter dado trabalho pra fazer, totalmente artesanal, mas que eu amei muito. Então, aqui, o nosso estandarte oficial do primeiro ano da Cordelteca Gonçalo Ferreira. Olha só que trabalho maravilhoso. Deve ter dado um trabalhão. 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 Tchau, tchau.